Fala meus amigos, hoje vamos falar tudo de performance e ver o que é capaz na performance uma Multistrada V4S, estamos falando do ápice das motos Big Trail, se você quer ter uma moto top de linha na sua garagem, é essa aqui que está atrás de mim, que pode te entregar performance, tecnologia, ciclística e tudo do bom no melhor em acessórios. Então vamos falar um pouco dela, apesar de que o quadro de hoje é medição de tempo. Então vamos levar essa moto no aeroporto para fazer as medições de 0 a 100, 1 oitavo de milha, 1 quarto de milha, 100 a 200, que é uma referência mundial e vamos medir até o meia milha da moto para ver em quantos quilômetros por hora ela atinge nos 804 metros que temos até um campeonato sobre isso aí. Então se você está chegando agora e não conhece o nosso mundo, seja muito bem-vindo ao mundo race de verdade, o famoso Race Channel. Já vai deixando o seu like nesse vídeo se você curte conteúdos de moto e se inscreva no nosso canal também para não perder conteúdos de carros esportivos preparados e originais. E agora que queremos entrar no mundo das motos também. Senhores, ápice das motos mundiais Big Trail aqui atrás de mim. E graças a Ducati Ribeirão Preto, nos disponibilizou essa moto e não poderia deixar de gravar um vídeo especial para vocês. Por quê? Não só pelo Jabá, que eu estou indicando a 4 Ducati, aqui em Ribeirão Preto, mas sim porque realmente a moto me surpreendeu na ciclística dela. Para quem não sabe, eu já ando de moto há muitos anos, sempre gostei de moto. Ultimamente eu tenho só o modo de trilha, mas eu sempre gostei das carenadas, as Big Trails, já fiz várias viagens, enfim. E essa moto me atiçou novamente aí a ter uma dessa, inclusive por conta que ela está na promoção da 4 Ducati, do grupo Power Motors. É uma moto que sai de R$ 149 mil por R$ 129 mil e 900. Me corrija se eu estou errado, editor. Você coloca aí na tela o bônus da ação deles do Instagram da 4 Ducati. E já bora seguir a página de quem nos apoia. Muito obrigado mais uma vez a 4 Ducati e o grupo Power Motors. Galera, estamos falando da Multistrada V4S. Um motor 4 cilindros em V, dois pistões na frente, dois pistões para trás. É uma moto que tem 1.158 cilindradas e entrega seus 170 cavalos e 12,5 de torque. 12,5 kg de torque. Falando para vocês, é difícil expressar o que essa moto faz na tocada mesmo, numa experiência ao vivo, o que ela te entrega. E no vídeo de hoje eu vou tentar passar isso para vocês. A gente vai lá para o aeroporto medir os tempos para a gente ver o que ela realmente entrega, mas ao mesmo tempo eu quero dar um rolê nela e tentar mostrar a ciclística. Porque falando de imediato, você que está chegando aqui agora, o que o Matheus fala da moto? Bom, de primeira galera, eu acho ela, a moto de design, as italianas, principalmente as Ducats, é uma perfeição. Os caras não erram em design, em todos os modelos. Então, essa cor, nesse tom vermelho, com esses detalhes novos aqui, eles copiam como se fosse um alumínio fosco, né? As entradas, as saídas de ar quente dos radiadores, essas aletas aqui aerodinâmicas, enfim, o desenho da moto já começa que impressiona muito, né? Os LEDs na frente do farol ligado aí diurno, puta, é maravilhoso o design. Além da tecnologia que ela te traz, no painel também, com comandos bem fáceis de mexer e com vários modos de condução. Então, você consegue adaptar aqui os modos de condução para cada uso que você vai ter, em terra, chuva, urbano, modo race, principalmente. E o mais legal de tudo isso que eu vi, né? Que eu usei bastante no modo esporte, é que você consegue configurar um a mais, um além, do jeito que é a sua tocada. Então, ela vem com uma configuração de fábrica, um exemplo, no esporte, mas eu consigo configurar ela do jeito que eu quero, porque ela já vem com controle de tração limitando, eu gosto de andar com ela moto solta, eu deixei ela toda solta, você consegue controlar ABS, regular parte de suspensão dianteira e traseira, deixando ela mais dura, mais macia, dependendo para o uso que você vai usar. Então, isso independente, tá galera? Falando da suspensão, você consegue mexer só na dianteira e só na traseira, você não é unificado. Isso é muito legal aí para quem gosta, principalmente nos modos race, entrada de curva, saída de curva, mexer no ABS, nas pinçadas que você dá, se ela vem traseirando. Isso falando no modo que eu curto falar, né? Quando a gente fala de viagens longas, Big Trail é o propósito dela, né? Então, você precisa de um outro acerto que você consegue ter aqui para o Enduro e muito mais, andar em terra, enfim. Cara, isso que é legal dessa moto. Primeiro, design. Segundo, tecnologia embarcada em peças, upgrades que elas vêm. Então, ela vem aqui com duas pinças Brembo, né? São dois freios Brembo, entre disco e pinça, que pinça demais. Vocês não têm base o quão freio é isso daqui. Ele já vem calçada nos pneus Pirelli Scorpion Trail 2, 120, 70, roda 19 na frente. Na traseira, ela vem calçada com os pneus nos mesmos dianteiros, só que 170, 60, aro 17. Freios Brembo na traseira também. E uma saída só do escapamento aqui. Um detalhe bacana que não tem aqui, mas vem na moto já no pacote. Ela vem com duas maletas, já para você viajar. A gente tirou aqui porque a gente não ia fazer nenhuma viagem longa. E fica mais agressivo, né? O design. Então, foi por precaução nossa mesmo, gosto nosso de ter tirado. Mas na tela, vamos deixar para você as malas que ela vem já de fábrica, você comprando essa moto aqui. Que eu falei que estava na promoção, mas eu não falei que ela está com 60% de entrada e 18x sem juros. Então, não perca essa oportunidade. Que eu mesmo estou pensando em levar uma moto dessa. Todas da Ducati eu gosto muito, né? Já testamos as Street Fighter, as V4S, as Panigali. Enfim, é maravilhoso. Galera, vamos falar um pouco então da moto em relação à ciclística. O que essa moto entrega, além de ser uma moto com propósito de Big Trail, que é viagens longas. Fazer os tours aí para a Argentina, Patagônia, enfim. A Tacama, ela consegue te entregar, ela consegue ter um duplo sentido. Porque ela consegue te entregar também uma esportividade. Eu fiquei de cara com o tanto de torque que essa moto te entrega de baixa. Primeira e segunda marcha, ela puxa, você acelera, levanta mesmo. Uma moto perigosa de potência. E ao mesmo tempo, ela também fala muito de alta. Então, o equilíbrio da relação dela é muito bom para um uso misto. E o fato da ciclística da moto. Em relação à frenagem, freia demais. O torque anda demais, muita força. Em relação às curvas. Fiquei de cara o cão, essa moto entra nas curvas, né? A parte de suspensão ajustada e tudo mais. Você entra muito confiante nas curvas. E ela entra mesmo. É absurdo essa ciclística que ela consegue entregar. Essa esportividade. Então, você consegue ter uma moto aí para o race. Para grandes viagens. E ainda você consegue ter uma moto para uso urbano. O que seria isso? Pô, nada mais gostoso que você pegar um final de semana. Dar um passeio pela cidade. Ou até mesmo você que queira fazer aquele rolezão do dia a dia. De ir para o trabalho e para a academia. É uma moto que você consegue fazer. Muitos reclamavam em relação a temperaturas de perna. Você não sente isso nessa moto. Ela não te passa. Você consegue andar de bermuda tranquilo. Não notei nada quanto a isso em relação à temperatura. Isso é um ponto bem positivo. E a questão de consumo. Que é uma moto que depende do jeito que você anda. Mas quem compra uma moto dessa acredita que não esteja preocupado em relação a muita economia. Apesar de que seu tanque são 22 litros. Agora você acha pequeno? Eles tem a versão Rally que está prestes a chegar no Brasil. Que vai ser lançamento. Aí vocês procuram a 4 Ducati. Que eles vão informar mais a vocês aí. Eu vou dar uma geralzinha no painel. Porque eu quero regular. Eu deixei ela de acordo com o padrão que já estava de fábrica. Configuração. A gente vai agora para o aeroporto para fazer as medições de tempo da moto. Que é o que a gente quer ver. Eu quis fazer basicamente um resumo bem prévio aqui para vocês. Para ter uma base. O meu feeling sobre a moto. Ficamos bem pouco tempo. Mas já deu para notar que eu gostei demais. E eu vou mostrar mais ou menos algumas configurações de painel. E bora para o que interessa. Que a gente quer ver o que é capaz de performance uma V4S. Se você está comprando uma moto dessa. Ou está pensando em comprar. Nós queremos mostrar todas as informações. E pode comentar abaixo aí também. Pois vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Fiquem com os takes delas. Vamos mudar o painel. E bora para a pista. E bora para a pista. Está aqui galera. Você tem um comando muito rápido no botão. Da mão esquerda. E você consegue ver os modos de condução. Touring. Enduro. Urban. Sport. Nós gostamos do Sport. Mas em vez de eu já clicar aqui. Ele já está regulado do jeito que eu quero. Eu quero mostrar isso para vocês. Aí para você alterar os comandos do Sport. Você vem no Setting, Menu. Riding Mode. Sport. Onde você consegue configurar a moto do jeito que você quer. Deixar ela pelada. Tudo off. Ou deixar mais manso o motor. Potência. Então o engine você consegue deixar a resposta do acelerador mais rápida. Entregando tudo. Médio ou básico. Controle de tração. Você tem vários níveis de regulagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 níveis de regulagem. Ou seja. Para chuva. Para estrada. Para off-road. E eu configurei tudo off. O ABS. A frenagem. Pode desligar ele. Ou diminuir os níveis também de ABS. 1, 2 e 3. Eu gosto de deixar no 1. Olha lá. Front only. Ou seja. Traseiro sem ABS. Se você quiser vir e entrar em uma curva forte traseirando. Você consegue. No EWC. O DQS. Que é o Quick Shifter. Ligado ou desligado. Porque ela tem o Quick Shifter para reduzir marcha. E passar marcha. A parte da suspensão. A dianteira e a traseira. Então você consegue regular. Olha lá. A dianteira. Como eu falei para vocês. O mais duro. Performance. Hard. Médio. Macia. E bem macia. Muito legal isso daqui. Fazer um acerto fino. Para cada piloto. Para cada tocada. Isso é bem legal. Preloader. Caso você carregue alguém. Ou bagagens pesadas. E o default para rodar. Voltar o tudo original. Enfim. São várias informações. Mas eu tinha que mostrar isso para vocês. Teria uma base. Um painel bem básico aqui. A moto que você. Ela chega a cortar ali em 11 mil RPM. Mais ou menos. A gente vai fazer aqui as tocadas. Para vocês entenderem como funciona. Um outro detalhe bem legal da moto também. Você consegue ajustar o parabrisa dela aqui. A bolha dela. E fácil acesso. Um outro ponto muito bacana. É essa frente aqui que vocês estão vendo. Esse bico quadrado é funcional. Isso daqui nada mais nada menos. É um sensor de piloto automático. Que ela tem os modos de piloto automático. Mas não só o piloto automático. Ela também consegue regular a distância dos carros na sua frente. Você pode colocar os carros mais próximos, médios ou os mais longe. O que seria isso? Você está no piloto automático sem as mãos ou está viajando no conforto. Entrou um caminhão para ultrapassar. Entrou um carro na sua frente. Você está no piloto automático a 110. A moto vem freando sozinha. O caminhão saiu. Ela volta a aceleração sozinha. No piloto automático na velocidade que estava programada. Então a tecnologia é muito interessante e muito funcional. Principalmente para quem viaja longe. No caso, estamos falando do piloto automático adaptativo. Amigos, estamos então vendo o display aqui da Ducati. Ela já está no modo Sport que vem configurada de fábrica. Mas ela tem muitas regulagens. E eu quero mostrar para vocês aqui. Porque eu gosto da moto sempre meio que solta. Principalmente controle de tração. Eu não gosto da moto travando. Isso vai de cada tocada de cada piloto. Como eu preferir. Mas ela tem muitos modos de segurança. Então a gente consegue mudar o setting menu. Lap, headset, volume. Para que você consiga conectar o seu celular. E vamos direto ao ponto que é setting menu. Riding mode. Depois a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês. Aí a gente tem de tocada o Sport, Touring, Enduro, Urban e o Sport novamente. O que é? Ela vem programada com alguns modos rápidos de condução. De dirigibilidade, de modo de segurança. A parte de suspensão. Você consegue regular tudo. A parte de aceleração da moto. Então vamos lá, Endine. Ela já vem no Full Power Dynamic. Já está no Hike. DTC. Seria a parte de tração da moto. Já está Road. ABS. DWC. DQS. Ligado. Suspensão. Olha que legal os azuis. Front, here. E atrás. Vamos ver a dianteira. O que a gente consegue fazer. Deixa ela mais dura ou mais confortável. Eu quero deixar ela no... No hard. Para modo máximo performance. Ela vai ficar bem dura, hein? Pelo jeito. Eu vou fazer o teste aqui. E a traseira. Eu também quero fazer esse teste. Colocando no mais duro possível. Voltando aqui. Nós temos... Preload para cargas. Se eu for carregar. Endine DCT novamente. Então vamos colocar aqui, galera. DCT. 100% desligado. Tá? Agora a moto ficou solta. Para o jeito que eu quero. E o ABS eu vou deixar ligado. Eu configurei o modo Sport para mim. Aí a gente... Eu vou voltar aqui, né? Ela já está configurada a suspensão. Tudo do jeito que eu quero. Isso que é bem bacana da moto. Mas... Eu vou aproveitar e entrar no 7.1. Para mostrar para vocês o que mais tem aqui. Informação de display. Fuel indicador. Tá? Vamos ver. Cara, são muitas informações que a Ducati dá para nós. Calibração de pneu, bluetooth, línguas. Beleza. É um menu padrão. Mas eu acho que o principal aqui é o Ride Mode. Então estamos no painelzão principal de o Anosport. Do jeito que a gente quer. E bora para o que interessa. É um menu padrão. Vamos lá. 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 Vamos lá.